Ninguém avança olhando para trás. Recentemente eu trouxe uma palavra na igreja dizendo que quem vai para trás não vai para frente. Parece uma coisa muito assim, lógica, quem vai para trás não vai para frente, mas é isso aí, é isso que eu queria que você entendesse, que quem não avança não vai para frente. Quem fica olhando para trás, quem vive carregando o seu passado. O apóstolo Paulo diz assim, deixando as coisas que para trás ficam. Às vezes nós queremos marchar, ir para frente, mas parece que existe um peso, o cara traz mágoas, ressentimento, uma série de coisas erradas, ele não confessa, não trata com Deus, fica uma coisa muito amarrada. Quer dizer, a vida não vai para frente porque ele está muito preso com as coisas que estão lá para trás. Então eu compartilhava isso com a igreja, olha, quem vai para trás não vai para frente, para ir para frente você tem que ir para frente, você tem que crer, você tem que buscar. Tem uma expressão na palavra de Deus lá em Romanos capítulo 4, que eu acho muito legal que diz assim, Abraão ele creu contra a esperança, ele foi para frente, foi para frente, Deus prometeu. No próprio texto lá de Romanos 4, verso 21, diz assim, ele creu porque quem prometeu tinha poder para cumprir. Então ele tomou posse, quem prometeu foi Deus, tem poder? Fechou, vamos embora, vamos embora, vamos crer, vamos avançar, vamos levantar a cabeça. Por isso que é importante a gente estar sempre ligado a uma igreja, algum lugar que a gente possa fazer manutenção da nossa fé. Olha, quem vai para trás, não vai para frente, quem para, não vou dar um tempo, não tem isso. Ou eu vou junto, avançando, orando, crendo, passando por lutas, dificuldades, mas buscando a Deus e a vitória é certa. Tem um texto que diz assim, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, Deus, quer dizer, diante das lutas, dificuldades, oposição, sabe, o mal se levantando e a gente crendo, crendo, em todas estas coisas somos mais do que vencedores, diz a palavra de Deus. Então presta atenção, meu irmão, quem vai para trás, quem não avança, não vai para frente. Levanta a tua cabeça, confia no poder de Deus, vamos lá, Deus tem maravilhas para você. Pense nisso. Pense nisso.